São Paulo e Bruno Covas Força, fofa e fé Chegou a hora de dizer quem é Bruno Covas, São Paulo, já sabe o que quer Vamos com força, fofa e fé Chegou a hora de dizer quem é Bruno Covas, São Paulo, já sabe o que quer Vamos com força, fofa e fé É, é, é Quando é força, fofa e fé É, é, é Quando é força, fofa e fé É, é Quando é força, fofa e fé É, é Quando é força, fofa e fé É, é Como é força, fofa e fé Para que se for É, é Como é força, fofa e fé É, 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 45 é força por me fé É, é, 45 é força por me fé